Helicóptero da Polícia Militar, sempre por aqui, nessas temporadas, para atender o pessoal em todas as ocorrências possíveis, principalmente afogamentos, né? E eu tô aqui na Praia da Marandu, segunda-feira de Carnaval, olha só gente, esse Carnaval pegou perfeito, hein? Sem chuva, mar bonito, tá paradisíaca a cidade. Olha, a Maranduba tem que estar tranquila, ó, meio-dia agora, e eu vou fazer um passeio de banana boat, gente, vou mostrar pra vocês como é. Lá na ilha da Maranduba, deve estar muito bonito lá hoje, porque a água tá incrível. Vou chegar aqui na Maranduba pra vocês darem uma olhadinha, nossa, a água tá quentinha, tá uma delícia. Olha que lindo que tá aqui na Maranduba. Então dá pra ter uma ideia de como vai estar lá na ilha também, né? Olha aqui como fica cristalino. Chegar mais pra dentro, olha lá, já tem o banana saindo ali, vou subir nele, vai de colete, bonitinho, eles não derrubam vocês no caminho, é bem seguro. Se cair na água, tá de colete também, não afunda, eles vão parar, você vai subir, mas dificilmente cair. Só se a pessoa não se segurar direito, né? Que lindo que tá isso aqui, gente. Praia da Maranduba, nesse carnaval de águas cristalinas. Vamos lá pra ilha. R$ 25,00. Tô esperando eu pra subir. Vem aí, irmãos! E chegamos, gente, ilha da Maranduba, ó. Tem uma turma saindo ali, geralmente eles fazem, eles trazem uma turma assim, desce aqui, aí a lancha vai embora, traz uma outra lá. Enquanto o pessoal lá tá colocando colete, essas coisas, aí traz uma outra turma, você que tava aqui, vai embora. Igual aquela ali, aquela foi porque a gente chegou, tá vendo? E agora a gente fica aqui um menino que disse uns 20 minutos, vai depender de formar um grupo lá. Olha que espetáculo que tá aqui. Ali atrás, ó, Mosteiro dos Arautos. Ali tem uma cerimônia, né, de igreja católica, bem interessante pra quem é religioso. Lindo, né? E aí é mais pra contemplar mesmo, vim aqui contemplar. Tem uma casa ali, ó. É bem antiga essa casa. É a única que tem aqui. Show demais! Recomendo aí pra quando vocês estiverem pela Maranduba, fazer um passeio desse. Gostoso, agradável, tranquilo. Você vem só em cima da banana, segurando. Dá uma balançadinha, mas é bem seguro, tá com colete. Crianças podem vir também, ó. Tá vendo ali um menininho ali, deve ter uns 4 anos de idade por aí. A pai vai abraçando e curte. Show de bola! E ó o Mosteiro dos Arautos ali. E ali ao fundo, Praia do Pulso. Praia linda também. Ali atrás tá a Praia da Cressandoca. E a Praia da Maranduba também hoje tá demais, hein? Olha que lindo! Já finalizei o passeio. Agora eu tô fritando aqui de queimado. Vou lá pra casa. E aí. E aí. E aí. E aí.